No vídeo de hoje a gente vai aprender as diferenças que tem entre o violão de nylon e o violão de cordas de aço. Vamos lá! Muitas pessoas, principalmente as que estão começando agora, e até pessoas que já tocam, têm algumas dúvidas também em relação às diferenças que tem o violão de cordas de nylon e de cordas de aço. Qual o violão que compra, que corda que usa, qual o estilo musical que eu empregue em cada violão, qual que é melhor, etc. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas diferenças e espero que te dê uma luz aí de qual violão que você deve escolher. Vamos lá! Antes de entrar no assunto, vou pedir para você dar aquele like, compartilhar esse vídeo, também se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. E se você não me segue no Instagram, me siga lá, é Rodrigo Viana Oficial. Vamos para o vídeo! Vamos ver então as diferenças que tem em cada um dos violões. Antes da gente pontuar as diferenças, primeiro a gente vai pontuar as semelhanças. Então a nomenclatura dos dois é praticamente igual. Você tem aqui a mão, você tem aqui as tarraxas, aqui tem o braço com as casas, os trastes, e o corpo do violão e aqui a boca. Essas características são parecidas, na verdade são iguais. E a parte da afinação também é igual à tradicional, que você conta aqui a Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Então essa afinação é igual para os dois. Agora vamos ver as diferenças. As diferenças, talvez o violão de corda de aço tenha algumas diferenças aí que tenha mais que no violão de corda de nalha. Então eu vou pegar o violão de corda de aço para a gente ver essas diferenças. Vamos lá! Então eu tenho aqui um violão de corda de aço, esse aqui é um modelo folk, com esse corte aqui para alcançar, esse aqui é chamado cutaway. Então esse corte aqui é justamente para você alcançar mais casas aqui, mesmo princípio das guitarras. Mas como eu estava falando, a nomenclatura aqui é igual ao do violão de nylon. O que que muda? O timbre, o timbre do violão de corda de aço, ele é mais brilhante, ele é mais vivo. O corda de nylon é mais suave. Então tem essa característica básica. Outra coisa que também tem no corda de aço é que no meio do braço aqui existe um tensor que é um ferro que vai no meio do braço, que ele vai atrás da escala aqui, não dá para a gente ver que ele está dentro aqui da madeira, entendeu? Ele está no meio do braço, porque é um reforço que ele passa por todo o braço do violão. E aqui no fundo, às vezes acontece que tem aqui ou aqui em cima. Tem um parafuso que você, com uma chave, uma chave Allen, você dá um aperto e você faz a reculagem do violão, do braço do violão, para que ele fique ou com as cordas mais altas ou mais baixas, né? E por que que tem esse tensor? O tensor, ele é um reforço, tá? Porque as cordas de aço, elas são muito mais pesadas, elas exercem uma força muito maior no braço. Então, se tivesse só a madeira aqui, não daria conta. Então, isso empenaria o braço do instrumento. Então, por isso, é colocado esse ferro, assim, a grosso modo, é um ferro que vai aqui dentro, tá? Com um parafuso, que ele dá o reforço aqui, para que o braço não empenhe. O de corda de nylon, ele tem uma tensão muito menor. Então, só com as madeiras, o reforço com as madeiras, o tipo de madeira mais dura, é que já vai dar conta desse recado, entendeu? E aqui no violão de aço, já é diferente. Com relação aqui ao cavalete, a gente tem aqui a fixação das cordas, é feita por pinos. É feita por pinos. Basicamente, as diferenças, assim, dos dois instrumentos seria a fixação aqui das cordas, logicamente o tipo de corda, aqui também a parte do tensor que eu falei. E o resto é tudo igual, porque você tem aqui as mesmas características do violão de nylon. Uma característica comum também nos violões de corda de aço é que ele tem aqui umas marcações, umas marcações para você se guiar. Esse, por exemplo, tem aqui nas partes de cima, e tem aqui na frente das casas, tá vendo? Na terceira casa, na quinta, na sétima, e assim vai. Então, tem algumas marcações aqui para você não se perder. No de cordas de nylon, por exemplo, esse que eu tenho aqui do meu lado aqui, deixa eu mostrar ele. Esse, por exemplo, que eu tenho aqui do meu lado, não tem marcação nenhuma, nem na frente, nem nas laterais. É uma questão de costume, tá? Então, vai mudar a tocabilidade, a técnica que você vai usar, algumas coisas que você faz aqui no violão de corda de aço, que você não faz no de corda de nylon. E vice-versa, no violão de corda de nylon, soa melhor alguns tipos de estilos musicais que não soa tão bem no de corda de aço. Mas nada impede também de você experimentar. Eu já vi grandes artistas aí, tocando, às vezes, uma bossa nova, num violão de corda de aço, tá? Na música, é uma coisa meio livre. Você não tem aquela rigidez, não. É tal coisa, é assim e tal. Você pode muito bem experimentar, tá? Nada é proibido, nada é proibido. No violão de corda de aço, esses acordes mais naturais, com batidas, às vezes o pessoal usa até palheta, né? Ele soa com aquele brilho, né? Tá vendo? Estilos como o country, você pode usar também no corda de aço, ele soa muito bem. Tá vendo? O som vai longe, ó. Tá vendo? Então, alguns estilos, eles soam com a vivacidade, assim. Eu creio que esse estilo, por exemplo, de corda de nylon, ele não vai ficar tão... Você pode tocar, entendeu? Mas ele não vai ficar com aquela vivacidade igual aqui, com o violão de corda de aço. Outra dúvida que o pessoal tem, é... Muita gente coloca, por exemplo, coloca corda de aço no violão de nylon. Então, como eu havia explicado antes, como a gente tem aqui o tensor, esse braço aqui, ele foi projetado, preparado, pra aguentar essa tensão, pra aguentar o peso das cordas aqui. Então, o que que vai acontecer? Se eu colocar a corda de aço no violão de corda de nylon, provavelmente ele vai empenar com o tempo. Ele vai... Ele não vai aguentar. Ele vai ficar como se fosse um arco, entendeu? Ele vai... A tendência é ele ir pra frente. Estou exagerando aqui, mas... Acontece isso, né? Então, as cordas ficam muito altas. E isso é um problema também... Isso é um problema meio sério, porque se você tocar no violão com as cordas muito altas, você pode até adquirir uma lesão. Porque o violão, ele tem que ser uma coisa mais macia, assim. Se você ficar forçando muito, você pode prejudicar a sua mão, entendeu? Prestar bastante atenção nisso. O contrário também não é legal. Se eu colocar cordas de nylon no violão de cordas de aço. Porque ele não vai ficar com esse brilho da corda de aço. Ele vai ficar com... Vai ficar mais... Meio morto o som, entendeu? Na verdade, é uma questão de projeto. Esse violão foi projetado pra colocar cordas de aço. E aquele outro violão de nylon foi projetado pra colocar cordas de nylon. Então, muita gente compra, às vezes, o violão de cordas de nylon, coloca cordas de aço. E ela tá empenando, estragando o seu instrumento. Ela tá danificando o seu instrumento e tendo o problema de tocar com as cordas muito altas e muito duras, né? É importante que você tenha um violão para cada tipo de corda. Se você tem uma corda de aço, usa a corda de aço. Se você tem uma corda de nylon, usa a corda de nylon. Outra dúvida que o pessoal tem é qual violão é melhor. Violão de cordas de aço, ou violão de cordas de nylon? Na verdade, a resposta é nenhum dos dois. Os dois são bons porque cada um tem as suas características e as suas belezas, né? A beleza sonora. Então, os dois violões, eles têm a sua riqueza, suas peculiaridades. Isso vai depender muito do seu gosto. Se você gosta de um estilo musical, você gosta de música clássica, aí você pode pegar um violão de cordas de nylon, por exemplo, né? Agora, se você gosta de um country, você gosta de um pop rock, de uma música sertaneja, aí você pode pegar um violão de cordas de aço, que ele vai soar melhor. Mas se você está começando agora, eu aconselho mesmo assim você pegar um violão de cordas de nylon, porque ele vai te facilitar a vida, ele é mais macio. Então, nesse início, você ainda não está com os dedos calejados e tal, e isso vai te facilitar o aprendizado. Então, pega um violão de cordas de nylon, e mais para frente, você pode até pegar um violão de cordas de aço, tá? Não tem problema nenhum. Então, nesse início, é importante que você pegue um violão que não seja nem muito caro, nem muito barato. Um violão de cordas de nylon, por exemplo, e ele precisa afinar bem, tá? Se você não tiver prática, não souber como escolher, você pode pedir ajuda a um amigo que já toca, ou na própria loja de instrumentos musicais, você pode chegar lá, tem um vendedor, geralmente são músicos, então ele pode te auxiliar, te ajudar, e ver essa orientação. É importante que você pegue um instrumento que afine, porque você não pode acostumar seu ouvido a tocar e aquele acorde nunca ficar afinado, você vai acostumar seu ouvido de uma maneira meio errada, né? É importante que você sempre tenha o violão super afinado. É isso aí. Agora diga aí nos comentários se você já sabia dessas diferenças, qual violão que você tem, se você tem de corda de nylon, de corda de aço, qual que você gosta, e se esse vídeo foi relevante para você, já vai deixando seu like, compartilhando esse vídeo com seus amigos, também se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, e se você não me segue lá no Instagram, me siga agora, Rodrigo Vianna Oficial. Hoje eu vou ficando por aqui, grande abraço e até a próxima!